É Joelma, dançarina e gerente. E faça os drinks também. Tem personagens que você fica, experimenta uma coisa, experimenta a outra, experimenta o caminho, aí não é, experimenta a outra, não é. Essa personagem de cara, assim, eu li e falei, opa, essa aqui eu sei quem é. Whisky, uma garrafa, por favor, há 12 anos. Não trabalhamos com bebida velha na casa, eu sei, eu faço compra toda semana. Tem coisas, enfim, que tinham no roteiro, aí tiveram coisas que eu criei na hora, porque ela foi ganhando vida mesmo, assim, sabe? Foi amor à primeira vista com a Joelma, então adorei, assim, a possibilidade de fazer aquele personagem e de contar essa história muito tocante do filme.